Então é assim, eu no outro dia estava a fazer aquele scroll básico, que tu sabes, todos nós fazemos no Instagram, quando de repente, pling, recebo uma mensagem. E era uma mensagem de uma pessoa que eu já admiro há muitos anos, desde muito jovem, que eu ouço a música dele, o Bernard, desculpa, o Agir, da Psymormonium. A mensagem dizia, boas manos, estás aí. Sólido. Nós já tínhamos alguns amigos em comum, mas nunca tínhamos falado. Mas não, ele estava-me a perguntar sobre um PC. Ele estava a dizer que sempre foi um gajo mais de Mac, mas que agora queria uma torre, e queria uma torre para fazer tudo o que tem direito, e se eu o podia aconselhar? Claro, o que é que o Bernardo pensou logo? Vamos construir uma grande máquina para o Agir. Então falei um bocadinho mais com ele e perguntei-lhe, quão confortável estarias tu a dar-me dinheiro para a mão, deixares a escolha dos componentes e todo o processo de montagem do teu novo computador de trabalho e de produção, aqui a cargo do Bernardo? Ao que ele respondeu, pode ser. Então já, no vídeo de hoje, vamos planear, comprar, montar e entregar o novo computador pessoal ao Agir. É uma responsabilidade muito grande, e para isso, primeiro quis falar com ele, para perceber quais é que eram as necessidades, quanto é que ele queria gastar, e também quais é que eram os gostos pessoais dele. Isto é para ser o meu computador principal do estúdio. Eu há muito tempo que não tenho computador fixo, ou seja, canto sempre com portátil, e vou continuar a andar, porque eu curto produzir em todo lado, eu curto conseguir chegar a um lado qualquer e começar a produzir, mas já está a chegar a uma fase, também, porque eu tenho mais gente no estúdio a trabalhar, também de ter uma torre, ou seja, é o computador do estúdio, estás a ver? Portanto, claro que tenho que investir a ti um bocadinho mais. Não, vais ter aqui um computador incrível, para se calhar até deixar de usar a Apple, cuidado. Vamos ver. Diz-me uma coisa, para que é que tu queres usar o PC, assim, principalmente? Principalmente, eu quero usar o PC para produzir e para streaming, ok? São, assim, as duas cenas... O produzir, de um certo ponto para cima, também não ocupa, assim, também não é uma cena, assim, super, hiper, hiper pesada. Aí, sim, mais pesado, tu me esquecer, edição de vídeo. Ou seja, portanto, aí, mais importante que isso tudo é editar vídeo e streaming, portanto, é um bocado por aí. Ok. Alguma especificação mais técnica, alguma coisa que precises, tipo, sei lá, ter uma placa de Thunderbolt, ou ter uma placa de captura, e se sim, para capturar o quê? Alguma coisa em específico? Isso é uma cena que eu, lá está, eu como sou super nab com hardware, tipo, é uma coisa mesmo que, lá está, o que é que eu preciso? Eu preciso poder ligar lá uma placa de som, como deve ser, tipo, portanto, mas isso hoje em dia já é, até acho que já é um Thunderbolt, qual é, dos novos? Thunderbolt 3. Exatamente, portanto... Uma coisa, há aqui umas perguntas mais pessoais, cor preferida, ou cores preferidas, esquema de cores, não sei. Não sei lá, curto tudo o que são cores frias, tipo, aquele azul, roxo, por aí, estás a ver, não tanto cores quentes, tipo, não, laranjas e amarelos e verdes, já não é, está a minha cena. E diz-me uma coisa, preto ou branco? Preto, preto. E já agora, qual é o teu filme preferido? Eu curto mais, é Alien, por exemplo, sou maluco pelo Alien, tipo, pronto, tipo, tudo, tenho uma data no estúdio conectada do Alien. E já estive aqui a fazer uma researchzinha, isto, claro, para traçar o teu perfil, para tentar, depois, acertar, não é? Para não dizer assim, não estares aqui, depois, daqui a umas semanas, eu estar a tirar o pano do computador e dizer assim... Bernardo, isso é horrível. Não quero. Mas eu não sei se faz a possibilidade. Assim, eu não vou pagar este... Pois é, tu não gostas mesmo de mim? Não, pá, olha... Não, não tenho a certeza que vou gostar. Portanto, desta conversa consegui tirar coisas muito importantes. Ele quer um computador para produzir, streaming, editar vídeos, sendo que jogos é secundário. Daqui, eu fiquei já a perceber que vou ter que lhe meter um bom processador, porque para produção de vídeo, para edição de vídeo e também para streaming é preciso um bom processador, mas edição de vídeo também tenho cada vez mais tirado proveito de boas placas gráficas. Então, também vou ter que lhe meter uma gráfica de topo. Vai ser um desafio em grande e, como se não bastasse, temos aqui dois problemas. Ele precisa que o computador dele tenha Thunderbolt 3. Isto é um problema, porque eu estava desde o início a pensar, pá, vou-lhe meter ali um processadorzinho da AMD, ele vai, hum, adorar, está feito. Qual é que é o problema? É que a Thunderbolt é uma tecnologia Intel. E sim, existem algumas, mas são mesmo, muito poucas motherboards da AMD, isto é, com socket para AMD. Portanto, eu vou ter que analisar aqui o preço, se vale mais a pena uma motherboard mais barata e conseguir ir com a Intel, ou se vou ter para aquelas motherboards que são pouquíssimas e que são caras, que têm a socket AMD e já posso ir com o processador AMD. O segundo problema é a captura HDMI e isto, malta, não seria um problema em tempos normais, mas os tempos que vivemos não são normais e o Agir quer o computador o mais rapidamente possível para poder começar novamente a trabalhar. E eu, por exemplo, queria-lhe meter lá um Camelink 4K, mas os Camelinks estão esgotados. As placas de captura da Black Magic estão esgotadas, portanto, quanto a cores, ele disse-me que gosta de cores frias, preto, azul, roxo. E como também disse, gostava do Alien, eu já estou aqui a ver na minha cabeça, em mente, um computador com color scheme, assim, preto e cinzento, com um toquezinho, assim, só do azul frio. Portanto, vamos virar aqui, tal. Processador e borde, já falámos, vou ter que fazer aqui uma pesquisa e já vais perceber qual é que foi a melhor escolha. Quanto à gráfica, vamos ter aqui uma RTX 2080 Super OTI. Eu disse que tinha que ser uma gráfica topo de gama e isto é o mais topo de gama que há para consumidor e para o budget que ele me deu. Então vamos ver se a diferença de preço dá para ir com uma TI ou se temos que ir com uma Super, de qualquer uma das maneiras, vai ter uma besta de uma placa gráfica. Ele disse que jogava na Playstation, vai começar a jogar no PC. Ai, vai, vai. RAM, 64 GB. Se ele quiser estar a fazer streaming, ainda com o software de música de produção dele aberto para poder mostrar às pessoas o que é que está a fazer, ou se quiser editar um mega projeto de vídeo, não quero que lhe falte rato. Armazenamento, eu vou-lhe meter 1 TB de SSD e depois ainda alguns TB de disco rígido. Vai ser algo entre os 4 e os 8 TB para ele poder guardar os projetos todos à vontade. O refrigeramento vai ser a água para, claro, se for necessário, fazer um overclock ao processador. Atenção, também há muito bons colores a armas, com o design que eu estou a imaginar aqui na minha cabeça, faz mais sentido um coler a água. E claro, mais performance pelo mesmo preço, quem é que não gosta? Fonte, vamos com uma de 800 watts, deve chegar perfeitamente. Quanto à caixa, pá, mal eu me disse que o filme preferido dele era o Alien, fez-se logo uma luz na minha cabeça. Lembrei-me logo de uma caixa específica, que por acaso já nem é vendida, já é muito difícil de encontrar, mas que por sorte eu consigo. Esta caixa da Corsair, além de ter espaço para tudo e mais alguma coisa, tem um look, man, muito agressivo. Para mim é um look completamente de saída do filme do Alien, acho que ele vai curtir boé. Aqui depois com esta portinha de vidro, com uma LED branquinha. Portanto, pois, vamos ter umas LEDs e ventoinhas e vamos ter cabos customizados. É muito importante, se estás a fazer uma build customizada, teres ali os cabos certos. Portanto, já, está na hora de mandar vir as peças. Bom, vários dias passaram e finalmente já chegaram todas as peças para montar o computador do Agir. Mas antes de o fazer, deixa-me só para mostrar-te o que é que eu escolhi, mas digo-te já, prepara um paninho porque vais-te babar. Vou começar aqui pelo menos interessante. Aqui temos uma fonte de alimentação Corsair TX850M, 850 watts, uma certificação 80 Plus Gold. Portanto, vai ser mais do que suficiente para as peças que eu meti e até dá espaço para alguns upgrades no futuro. Mas quero só que repares uma coisa. Aqui a curva de eficiência. Quando ele tiver a usar o computador em tarefas básicas, vai cair exatamente aqui na casa dos 40%. Ou seja, da eficiência máxima, isto é muito importante. Ora, para fazer conjunto com esta fonte de alimentação. Nós já falámos, eu quero que o computador tenha uma aparência muito a fixe, para aí que ele goste. Ele gosta muito do tema Alien. Portanto, eu comprei aqui umas extensões Cable Mod, preto e branco, que eu acho que vão dar ali aquele toque final, aquela pista resistente. Repara aqui, isto são cabos de muita qualidade que até já vêm com estes orientadores para ficarem sempre direitinho. Calma, já vamos à parte que vocês todos querem saber. Antes de dizer, tenho aqui um SSD MVME de 2TB da Corsair. Como estás a ver aqui, pode dar velocidades até aos 3480MB por segundo de leitura e 2700 de escrita. Vai ser uma besta, o computador vai parecer um autêntico Fórmula 1. Vai ser mesmo... Eu não sei se ele vai gostar do exterior, mas o interior, a potência. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas que ele vai adorar. Ora, para dar aquele toque final no que toca a luxo, temos aqui o Corsair Lighting Note Pro. Luzes RGB, eu muito provavelmente vou deixá-las no branco, mas tu sabes, é uma build minha. Ele disse que não queria assim muito blink, mas eu não resisti. Eu não posso não meter RGB. E é contra todas as fibras do meu ser. Ora, RAM, temos aqui 16, 16, 16 e 16. 64 GB de memória RAM. Quanto ao cooler que vai arrefecer o computador, temos aqui um pequeno grande monstro. Estamos, claro, a falar do Fractal Design Celsius 365. Eu acho que nem preciso dizer nada. Temos aqui o Water Cooling com 3 ventoinhas. Sim, temos aqui um radiador 360. Todas as ventoinhas podem ser controladas por PWM para conseguirmos uma máquina silenciosa. O claro, pá, é muito importante. E vamos ser honestos, o próprio look, pá, faz-me lembrar o Elian. Pá, vai ficar muita gira. Ora, mas o que é que esta besta de cooler vai arrefecer? Perguntas tu, claro. Estamos aqui a falar do Ryzen 9 3950. Isto aqui, meus amigos, é uma besta. Estamos a falar de 16 núcleos. Sim, o mesmo número de núcleos que tem, por exemplo, ali o meu Mac Pro. Mas aqui com os processadores da AMD já suportam o PCIe 4.0. Portanto, man, é uma besta hoje. Vai ser uma besta daqui a um ano, daqui a dois anos. Isto vai ser, pá, em termos de performance, eu acho que nem sequer estou preparado. Aliás, este era o processador que se a Apple vendesse, desce para meter a AMD num Mac Pro, infelizmente, não dá. Seria o processador que eu próprio meti. Pá, 72 MB de caixa, uma frequência de pico de 4.7 GHz. Isto é uma coisa linda. Ora, essa coisa linda vai aqui para a Asrock X570 Creator. E acredita, esta board foi super, super difícil de encontrar. Foi a parte mais difícil deste computador e tinha mesmo, mesmo, mesmo que ser esta. É a parte mais especial do computador. Como podes ver, nem é uma motherboard super gaming, mas tem aqui features muito importantes. PCIe 4.0, temos também Wi-Fi 6, temos Ethernet 10 GB. O Agir já me confessou que mais dia menos dia vai querer meter uma NAS também lá no estúdio dele. Portanto, era um must. Mas mais importante de tudo isso, é uma das poucas motherboards para processadores AMD que suporta nativamente, e já vem, com Thunderbolt 3. Sim, a tecnologia da Intel. A Intel agora fez a tecnologia disponível para todas as plataformas. E a Asrock conseguiu aqui, numa das suas motherboards topo de gama, meter Thunderbolt 3. Estes dois meninos aqui para produção musical, tu não estás bem a perceber. Ora, para acabar em beleza, temos aqui um monstro dos monstros. Uma Nvidia RTX 2080 Ti. Eu acho que nem preciso dizer mais nada. Estamos a falar aqui de uma placa gráfica super, super potente. O Premiere Pro ainda por cima teve agora um update que lhe permite tirar partido do encoding da Nvidia. Portanto, isto vai ser uma besta de edição de vídeo. Vai ser bom. Posto isto, e uma vez que a caixa já te mostrei há bocado, tenho agora um desafio para mim. Que é claro, montar este computador para ir tudo direitinho, cabos direitinhos, tal, tal, tal. No menor tempo possível, são neste momento 13 e 21 da tarde. Portanto, vou-me pôr ao trabalho. Malta, está feito. Uma horinha e tal depois, o computador está acabado. Esta caixa foi muito, muito fácil de trabalhar nela. Tem muito espaço. E o que eu gosto nela também é que, se mais para a frente ele quiser fazer algum tipo de upgrade, imagina, quer meter um cooler melhor, quer fazer watercooling, quer meter tipo 5 ou 6 drives aqui para dentro, mais 4 SSDs. Ela tem espaço para tudo. Pai, mesmo em termos de look, já estive também a configurar o RGB. Eu espero mesmo que ele goste. Pá, foi feito com todo o coração. Também já estive aqui a instalar o Windows 10, os drivers todos. Tudo o que tem direito. Só falta agora uma coisa. Ainda tem outro. Oh, hoje é o meu dia de sorte. Olha para isto. É bom. E o gajo está bonito, sabes? Está lowkey, passa debaixo do radar, mas quando tu olhas, tem aqui o esquema de cores, o preto e o branco, assim como estou hoje depois de cinzento, ali por exemplo na ventoinha. Estou satisfeito, mas sabes quando é que ele ganha outra magia? Com as luzes ligadas. Hum, que tal? O que é que achas? Diz-me aí nos comentários que quer mesmo saber a tua opinião, mas um bocadinho mais do que saber a tua, tenho muita curiosidade para saber a do Agi. Bom, para te explicar aqui um bocadinho o que é que eu tentei fazer. Pronto, deste-me aquele feedback todo. Tendo em conta aquilo que tu querias, eu tentei não fazer uma coisa muito... Espelha fatosa, estás a ver? Uma coisa lowkey, discreta, pronto. Mas que tu tipo, olhasse e curtisse, estás a ver? Epá, e de resto? Estás a ver que tem aqui um formato um bocadinho diferente. Eu espero que tu gostes. Pá, tenta aí que eu vou gostar, de certeza. Força, é tua, pá. Vamos a isso, então pronto. Leva que é teu. Nice, foi incrível. É aquilo que eu te tinha dito, que é eu deixei os PCs há muitos anos, portanto isto é um PC... Muito obrigado. É um PC que eu estou de volta ao PC em 12, 15 anos, que não tinha um PC. Ok. Só falta ter o ratinho e correr lá dentro, assim. Aqui dentro, eu meti aqui alguns... Ponhas cervejas para a moto também, é tipo, estás a ver? Exatamente. Pá, isto está refrigerado, tens aqui uma refrigeração à água, portanto está fiquinho. Bom, pá, em termos aqui do que é que eu pensei, reparem, tem aqui esta piada coisa, depois, se quiseres, podes mudar isto. Está aqui a circular entre o branco e o verde, tipo azulado, que é a cor, pá, para mim, do Alien, a respirar, está a ver com o coração do computador. Pá, depois os cabos, todo o color scheme, optei aqui entre o branco, o cinzento, que podes ver ali na ventoinha, e o preto, pá, ramo também preto, aqui não quis nada de cores, porque senão ficava tumultos. E pá, depois tem aqui um apontamentozinho, eu achei piada, pá, e queria meter mais, mas só consegui arranjar uma, se vieres aqui para este lado, que é este, epá, eu achei isto tinha um look bem industrial, sim, sim, não, não, fiz, inteiro ali o cena, boa cena, boa cena. Mas pronto, em termos de componentes, tens aqui, tens o Wi-Fi top de gama, o Wi-Fi 6, o novo, tens aqui uma porta 10 gigabits de internet, pá, se algum dia quiser chegar um servidor, é perfeito, também tens a porta gigabit normal, claro, Thunderbolt 3, como querias, aqui tens a gráfica com todas as entradas para ligar os monitores todos, é isso. Nem eu mereço tanto, estamos aí, muito fixe, obrigado, dizem-te também, tens espaço para expansão, tens aqui deste lado, a gente vai aqui abrir, tens aqui, pá, o Cable Management, eu nem me esmerei muito, porque isto aqui é tanto espaço, que nem valia a pena, claro, claro, podes meter aqui, pá, quatro SSDs, mais três discos rígidos, mais um disco rígido ali abaixo, esta também dá para meter aqui mais ainda, fixe, espaço, para para gerentes futuros, isto é o fixe no computador, é que tu podes fazer os aparelhos, lá que tu quiseres, e aqui tens espaço, eu mereço tanto, lá está, tens espaço para tudo, o que é que achas, diz-me honestamente, o design? Não, não, muito fixe, melhor do que eu estava, do que eu estava à espera, não dizendo que, não estava à espera que fosse bom, mas, é pá, muito fixe, é, acho que é a mistura perfeita, ser um bocadinho, edgy, mas low key, ao mesmo tempo, portanto, está-se bem, é isso mesmo. Pá, tens noção aqui também, a caixa, foi uma coisa especial, esta caixa já não se vende, é uma caixa pá, que é um bocado exclusiva, e é diferente daquelas torres normais, que tu vês no mercado. Vamos a dar aquele flex, com esta caixa aí. Exatamente. Mas é um flex, lá está, quem não percebe, não percebe, estás a perceber? Claro, claro. Mas olha, para aqui, ok, este computador é diferente, pelo menos é diferente do normal, estás a ver? Não, mas é muito fixe. Muito, muito, muito obrigado, é sério, muito fixe. Malta, estamos aí. Foi um sucesso. Estamos aí.